Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Nubes. E no episódio de hoje vamos aprender sobre sensores. O que são, como usar, da onde vem, do que se alimentam, hoje e apenas hoje, no Eletrônica para Nubes. E esse quadro é patrocinado pela Fornel Eletrônicos, então todos os componentes eletrônicos que eu utilizar nesse vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim como também o site da Fornel, se você quiser conhecer um pouquinho mais deles. Os sensores, eles podem ser definidos como componentes eletrônicos que sofrem algum tipo de variação em uma das grandezas elétricas. E as grandezas elétricas podem ser resistência, corrente ou tensão. E essas grandezas elétricas, elas vão variar de acordo com algum tipo de grandeza física. E essa grandeza física, ela pode ser som, temperatura, vibração, movimento, luz. Então um sensor, ele funciona toda vez que a gente tem uma relação entre uma grandeza elétrica com uma grandeza física. E esse é um ponto muito importante, porque mexer com essas grandezas faz com que eu consiga criar circuitos inteligentes. Circuitos onde eu consigo capturar alguma informação do mundo, como a temperatura, como a umidade ou luz, por exemplo, e fazer com que alguma coisa atue no mundo, como girar um motor, abrir uma porta, acender uma lâmpada, fechar as cortinas da tua casa, fazer uma ligação para a emergência, enfim, as possibilidades são inúmeras. Agora, alguns exemplos de sensores só para vocês perceberem a infinidade de sensores que existem. Um bem comunzão é o LDR, né? Esse aqui é um sensor de luz e ele vai variar a sua resistência de acordo com a luminosidade do ambiente. Outros tipos de sensores, por exemplo, o sensor de chuva, é essa plaquinha aqui, aonde quando gotinhas de água caem em cima dela, tu consegue identificar a quantidade de umidade que tem em cima. E esse é um excelente sensor para um dos projetos que um dia eu ainda vou fazer. Vai ser um varal automático. Toda vez que começar uma chuvinha, vai sair todo mundo louco de dentro de casa, dar roupa no varal. Todo mundo sai correndo para tirar as roupas do varal. Eu vou colocar um sensor de chuva e daí toda vez que começa a chover, o meu varal vai ter tipo umas roldanas assim que vai trazer a roupa de volta para dentro de casa. E daí ninguém nunca mais vai precisar passar por esse pânico que é tirar a roupa do varal. Mas saindo um pouquinho dessa pira, também temos um sensor de som. O sensor de som, ele consegue identificar tanto a frequência do som, quanto o volume do som. Outro sensor muito bacana é o sensor de umidade do solo, que ele tem um funcionamento muito parecido com o sensor de chuva. Mas dessa vez, tu vai enterrar esse sensor e ele vai ficar sentindo a umidade do solo. Vocês já viram aquelas fazendas que agora são fazendas inteligentes? Pois é, isso ajuda agricultores a regarem corretamente a sua plantação. Ou até mesmo aqueles esquecidos donos de casa que querem ter uma plantinha, mas sempre esquecem de regar ela. Pois é, dá para fazer um circuitinho inteligente, fazendo com que tu receba uma mensagem no teu celular quando a tua planta está com sede. Ou até mesmo fazer com que a sua planta tenha um Twitter e fique reclamando sobre os maus-tratos que ela recebe na sua casa. Existe também o sensor de proximidade e esse também, uma aplicação clássica, é quando você está dando a ré no carro e começa... Porque você está quase batendo em alguma coisa. E muitos sensores podem ser utilizados mesmo sem a presença de um microcontrolador ou um microprocessador para fazer a interpretação desses dados. E já tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro como fazer um circuito inteligente utilizando um sensor de luz. Então se tu quiser ver, link aqui em cima. É claro que o mais fácil que tu pode fazer é utilizar um microcontrolador como o Arduino e ser feliz, manipular todos os sensores que tu quiser. E é com o Arduino hoje que eu vou trazer três exemplos de circuitos diferentes que eu fiz aqui para mostrar para vocês. O primeiro é o LDR, ele é um sensor de luz. E utilizar ele é super simples. O exemplo do LDR fica o seguinte, toda vez que eu coloco a mão na frente do sensor, que eu faço alguma sombra, eu consigo então acender o LED. Claro que esse valor de luminosidade aqui, ele pode ser ajustado, né? Eu coloquei aqui um valor que seria compatível com a minha mão. Mas esse valor aqui, ele pode ser ajustado conforme a luminosidade do ambiente. E também eu posso configurar na minha programação para que ele aconteça ao contrário. Ele fica ligado com a presença de luz e desligado com a presença de sombra ou falta de luz. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês é um emissor e um receptor de infravermelho. Esse daqui é o mesmo que tem dentro da tua televisão e do teu controle remoto. E com esse sensor aqui, tu consegue realmente criar circuitos na tua casa que com o controle que tu mesmo criou, tu pode começar a ligar coisas. Ligar a luz de casa, abrir uma porta, fazer alguma coisa e se mexer, vai dar tua criatividade, tá? Então, um exemplo com emissor e receptor, aqui eu tenho um receptor e um emissor, eles estão ligados no Arduino. E quando eu coloco algum tipo de energia aqui no emissor, então ele vai enviar uma informação para o receptor. E olha só, então eu fiz um programinha para ele acender o LED. Observem que o emissor, ele não tem nenhum tipo de lógica de programação dentro dele. Na verdade, eu só liguei ele aqui para aproveitar a alimentação do Arduino. Mas eu poderia fazer um controle remoto externo, utilizando uma pilha, o resistor, o botão e o emissor. E funcionaria da mesma forma. O emissor continuaria conseguindo enviar o dado para o receptor. E o receptor sim, está ligado no microcontrolador para verificar se algum dado foi enviado. O que eu posso fazer também é substituir aquele LED por um servomotor. Eu posso controlar esse servomotor com o meu infravermelho. Então toda vez que eu clico no botão, ele envia um sinal infravermelho para o receptor. E no meu microcontrolador eu tenho um comando para movimentar o meu servomotor. E esse último sensor aqui, ele é muito, muito, muito parecido com o sensor de infravermelho. Porque ele também utiliza um emissor e um receptor. Mas dessa vez não para ligar alguma coisa ou receber algum dado. Ele também vai receber dados, você também pode utilizar ele para ligar coisas. Mas o clássico é utilizar ele para verificar se tem alguma coisa na frente ou para verificar a distância. E ele funciona muito parecido com o anterior, aonde ele vai emitir um sinal infravermelho pelo emissor. Mas não em linha reta, assim como acontece com o outro. Ele vai emitir um sinal infravermelho pelo emissor. Esse sinal infravermelho ele vai bater em algum objeto, em alguma superfície. E quando ele refletir ele vai ser capturado pelo receptor. E dessa forma dá para calcular a distância verificando o tempo que o sinal infravermelho saiu do emissor e chegou no receptor. Então vamos lá, por exemplo, utilizando o Arduino. Eu pluguei o sensor em uma saída digital e eu consigo verificar então se tem ou não a presença de algum objeto na frente. Então olha só. E como esse aqui é um sensor que vai refletir a luz, a cor do objeto importa. Então observem que a minha mão ele consegue identificar ela em diferentes níveis. Já um objeto preto, por exemplo, aqui ele não identifica. Preciso realmente aproximar bem para que ele identifique, olha só. Porque em objetos pretos a luz reflete com muito mais dificuldade. Por isso mesmo que eu preciso aproximar bem para que ele identifique um objeto. É claro que existem outros sensores além dos que eu apresentei para vocês aqui no vídeo. Então deixa aqui nos comentários quais sensores que vocês conhecem, quais gostam de usar, quais que vocês têm interesse em descobrir como funciona. Então esse foi mais uma eletrônica para novos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Forneiro Eletrônicos, por patrocinar esse quadro tão legal aqui no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!